O acidente foi no cruzamento das ruas Araucária e Pedro José da Silva no bairro Santa Terezinha. A colisão foi entre uma moto CG-160 Titan e um Corolla. O condutor da moto foi socorrido pelo SAMU. Ele estava consciente. A polícia militar fez a coleta de dados da vítima. Essa não é a primeira vez que um acidente acontece nessa região. Há praticamente dois meses, uma colisão envolvendo um carro e uma moto. Resultou neste muro quebrado. O Sérgio é proprietário da casa que teve o muro atingido pela batida. De acordo com ele, os acidentes são recorrentes no local. Eu faço 15 para 16 anos que eu moro aqui. Eu já vi uns quantos acidentes. Inclusive, essa rua que sobe aqui do Grêmio para cima é contramão. E muita gente sobe aqui. Sobe e bate. Inclusive, eu assisti dois acidentes que subiram do Grêmio, do clube, chegando a pé do José da Silva, bater com quem estava na preferencial.